Música Há muitos caminhos que levam as pessoas ao voluntariado. Uma grande dificuldade, a necessidade latente de fazer o bem, de exercer a cidadania, de aprender, de servir. Para Márcia, essa experiência veio com a maternidade. Esta palestra, por exemplo, que discute um implante coclear, é fruto da vontade dela de ajudar outras pessoas a lidar melhor com as limitações da surdez. Assim como fez com seu filho Ian. Eu queria mostrar para as pessoas, facilitar. Então a gente tem um grupo realmente que eu te falei e a gente faz esse trabalho. Faz pequenas reuniões, grandes, maiores, menores, mas sempre para falar sobre isso. Sobre os direitos que as pessoas têm que não sabem, que isso é fundamental. Sobre os deveres que o Estado tem com a gente. E sobre a facilidade que é você dar a audição para uma criança. Ela poder ouvir. E você ouvir seu filho, né? Encontros como esses conscientizam, promovem a inclusão e a qualidade de vida dos deficientes auditivos. Quem convive com essa realidade sabe disso. Desde que a surdez chegou nas nossas vidas, é uma imersão no mundo. Você tem que imergir. Você tem que quebrar paradigmas. Você tem que mudar comportamentos. Você tem que até começar a se falar de frente. Então é um aprendizado diário. Todo dia você tem que aprender. Tanto ela, quanto eu. E toda a família. Para Márcia, promover oportunidades é gratificante. Uma alegria de poder ajudar de algum... Nem foi um pouquinho ajudar uma outra pessoa. E para que ela entenda que não é difícil. Sabe? Tirar daquele ali, dar a mão mesmo. Vem cá que você vai conseguir. Seu filho pode escutar. Ou de uma forma, ou libras, ou com um aparelho, ou com um processador de fala, que é o implante coclear. Ele tem. Você pode dar essa opção. Você vai conseguir. Os voluntários são assim, otimistas e prontos para ajudar nas mais variadas áreas. Aqui no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC de Arasatuba, na oficina de parentalidade, fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça, são as voluntárias que instruem os participantes. O objetivo dessa ação é ajudar casais que estão em processo de separação a manter uma relação saudável entre si e principalmente com os filhos. A finalidade é resgatar mesmo a responsabilidade e refletir sobre o papel deles na vida dos filhos. Focando na relação de parentalidade, desfoca da conjugalidade para focar na parentalidade. E assim evitar o conflito entre eles e melhorar a relação com os filhos. O programa educacional idealizado por uma juíza leva para os participantes situações da vida que possam gerar conflitos através de conteúdos interativos, textos, vídeos e questionários, gerando reflexão e mudança de atitudes para quem aprende e ensina. Eu vi que é um programa bacana, que dá para a gente melhorar cada vez mais. Com os nossos filhos, saiu daqui um novo pai e gostei muito e indico a muitas pessoas que querem aprender sobre um pouco mais como tratar seus filhos. Então a oficina é apaixonante, é maravilhosa, me transformou, transformou as minhas parceiras aqui nesse projeto. É um projeto lindo, que vale a pena, venham assistir, façam, tenham isso para a vida porque transformou as nossas vidas e tem transformado a vida das pessoas. As pessoas têm dado um feedback muito bacana da oficina. Todos eles saem daqui muito diferente, até a gente, cada vez que a gente replica a oficina, a gente sai diferente daqui. É muito lindo o trabalho. Entre tantas formas de voluntariado, encontramos também aquele que é exercido a partir das universidades. Nesta ação, por exemplo, que leva atendimento na área de nutrição, A Universidade Paulista de Arassatuba se une à Unesp Campus Arassatuba para oferecer ajuda especializada a pacientes do Centro de Assistência Odontológica à pessoa com deficiência, o CAOE. A saúde bucal só consegue ser recuperada se a gente cercar com os profissionais das diferentes áreas para que a gente consiga restabelecer também a saúde geral. E está aí o grande diferencial de nós fazermos aí uma parceria com a profissão nutrição. Essa assistência nutricional, ela consta desde a avaliação do estado nutricional, a prescrição e o suporte nutricional quando necessário, e orientações alimentares para essa população. Desta forma, os universitários praticam o atendimento profissional e aperfeiçoam o olhar humano e solidário para com sua comunidade. Além de estar agregando conhecimento para a nossa formação, a gente sabe que com isso a gente está contribuindo, ajudando outras pessoas, sem sombra de dúvida. É muito bom, sensacional. Estamos agora no Instituto de Cegos Santa Luzia. E quem imagina encontrar nesta instituição gente desestimulada, triste ou sozinha, tem uma grata surpresa. A deficiência parcial ou total da visão não impede essas pessoas de serem ativas e felizes. E para ajudar tudo isso a acontecer, encontramos também aqui a mão amiga do voluntário. A aula de vida autônoma, coordenada por Ana Marisa, é interativa. Os alunos desenvolvem técnicas para serem mais independentes, fritar seu próprio ovo, jogar com os amigos, navegar na internet ou ainda caminhar pelas ruas. É isso aí. Vamos que vamos, galera. Vamos, Segolândia. Vamos, Segolândia. Vamos. Cada uma dessas pessoas tem sua própria história de perdas e de limitações a vencer. Mas é bem mais fácil quando se tem a alegria e uma ajuda para lá de amorosa, como o de Gisele, que ensina e aprende a cada encontro com eles. Eu acredito que estar aqui é muito gratificante de conviver com eles, de ver que eles não têm a visão dos olhos, mas a visão do coração, assim, estar alegre perante essa dificuldade física, mas tem tanto a acrescentar na vida da gente, na alma, no emocional da gente. Eu acho que acrescenta muito nessa parte. É muito gostoso estar aqui e ver que os seus problemas pessoais não é nada, não são nada perto do que eles, sem a visão, fazem e não reclamam da vida. E muitas vezes a gente tem tudo e acaba reclamando de algumas coisas. Na casa da Dona Rosa, o sábado começa com oração e agradecimentos. O grupo Edificação Help da Instituição Nosso Lar está aqui para construir uma moradia. Esse grupo aqui funciona um curso que nós temos na Instituição Nosso Lar por voluntariado. Cada um, com a sua habilidade profissional, ele se dispõe a doar uma amazora de conhecimento e ajudar também o assistido da casa. E é por sistema de mutirão. Então a gente se reúne no sábado a partir das 9 horas da manhã e vai até a tarde. E ajudando nas confecções das casas de manhã e à tarde na doação de imóveis, objetos. e vários utensílios que a pessoa precisa na residência dele. As pessoas que são ajudadas, tipo assim, a pessoa chega lá, conversa com o pessoal da direção e pergunta, o pessoal da direção vem dar uma olhada para ver qual é a situação da pessoa. A partir do momento que vê que a pessoa está precisando muito, aí é onde a gente, passado para nós, a equipe vem dar uma olhada e vê o que pode fazer. As formas de ação voluntária são tão variadas quanto as necessidades da comunidade e a criatividade dos voluntários. Todos podem contribuir. O que conta é a motivação, o desejo de ajudar e o prazer de se sentir útil. Você chegar e deitar a cabeça e você ver, lembrar que a pessoa estava precisando e você conseguiu ajudar, você saber que você está fazendo o bem para aquela pessoa. Às vezes você, só com uma palavra, você já fez muito bem para a pessoa, sabe? Já é uma coisa muito boa. Então, tipo, faz muito bem, tanto para a gente como para quem está sendo ajudado, sabe? É ótimo. Diminuir o sofrimento da pessoa para que ela possa se reabilitar, ingressar na sociedade. Isso faz bem para o espírito humano, né? Para a gente, todos, né? Tanto quem ajuda e quem é ajudado, né? Eu acho que quem mais ajuda é quem é mais beneficiado nessa história. Sabemos que os voluntários gostam do que fazem por puro desejo de ajudar. Não esperam retribuição, querem fazer o melhor e atrair mais pessoas dispostas a utilizar esta ferramenta essencial para a construção de uma sociedade mais tolerante, solidária e justa. Aqui em Arasatuba, há muito sendo feito. Siga o exemplo dessas pessoas. Fortaleça a solidariedade e a cidadania. Fortaleça a solidariedade e a cidadania. Fortaleça a solidariedade e a cidadania. Amém. 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 Amém.